O que foi a relação com esses autores? Com essas conscieques que escreveram? O que eu tive mais contato foi para fazer, os 19 anos lá que eu trabalhei, para fazer o Projeciologia, principalmente depois que eu deixei o Movimento Espírita. Então eu queria encontrar com alguns deles para, vamos dizer, elucidar certos pontos sob o escuro das minhas pesquisas e daquilo que eles escreveram. Eu encontrei com mais de uma dúzia desses autores, está entendendo? Fora do corpo. E isso me ajudou em uma opção de coisas. Agora, uma boa parte deles estava em um nível que era inferior àquilo que eu estava esperando. Mas no caso, essa condição... Então a gente, quando vai encontrar com esse povo, você sempre deve esperar, não espera muito, vai com calma. Entendi. Porque eu estou lendo um livro agora, que é do David Bonn, aquele físico, e eu lembrei que, segundo Heterocriticas, o senhor comentou que ele, como com sexo, esteve lá. E a gente... Eu amo esses caras. Então. Mas não adianta. Então, a minha pergunta é, nessa condição, eles estão como aprendiz extrafísico, amparador, alguma coisa da ideia, o que é? Olha só, uma pessoa que eu conheci com calma, que tinha clarividência, que tudo quanto é fenômeno, tinha visto de perto, já tinha alcançado até o orgasmo, que é uma das coisas mais raras para essa turma toda. A hora que se tirou do corpo, para ir no lugar, que era justamente lá no pandeirão que havia lá, que a gente encontrava com um monte de gente, a gente teve que trazer a pessoa para o corpo de novo. Agora, igual a isso, havia umas seis pessoas que eu confiava demais. Agora, tinha espírita, tinha não espírita, tinha gente, tudo quanto é tipo nisso. Agora, a maioria vai, não consegue ficar. E se você forçar a barra, aquilo com o tempo, prejudica o processo externo e o voo da pessoa. Os amparadores não deixam. Então, a gente tem que trazer de volta. Agora, se é uma pessoa que está junto de você, que acompanhou muita coisa sua, que viu os negócios todos, não aguenta ficar cinco minutos com lucidez fora do corpo, numa comunidade dessa? Agora, por isso é que eu fui querer ver o negócio da monja, o meu nível da monja, de lucidez. Eu chego até lá perto do negócio, mas dali eu não passo. Por exemplo, com o transmetor eu aguento bem o nível. Isso é o processo da estapolação. Você tem que lembrar que nós todos aqui, como consciência, lá no caso ali, um pré-serenão vulgar, nós temos chance de alcançar com bastante lucidez até o transmetor. Tudo. Mas isso é a estapolação. Não quer dizer que a gente vai viver aquilo 24 horas daquele jeito. Aqueles são rintes, você está entendendo? Coisa, é glintes, você está entendendo? Exaltação, deslumbre, lampejo, entende? Ah, é a explosão solar? Mas não é a coisa permanente. Você está entendendo o que quer dizer? Então agora, examina aí, se coloca aí para esse povo todo. Se os caras estão com a gente, que entendem isso, fizeram até o orgasmo. E fizeram. Entendeu? Ah, não adiantou nada. Então, é, o negócio todo é esse. Tem uma pessoa que virou para mim assim, Val, você acha que eu preciso de quantas vidas com o ologado para dominar o processo do sexo? Eu já estava com isso. Eu já tinha dominado o processo. Então, como é que você faz? E o negócio dele era autêntico. A gente sabe porque o cara saiu dali do jeito que estava peladão e saiu fora do corpo. e eu e o enumerador e contamos com ele. O negócio era sério. Foi mesmo o ato sexual. Eu estudei demais esse negócio do povo no ato sexual com a projeção. Entende? Divino processo de terapia. Que é um dos processos de terapia, é a sexo-terapia. Agora, isso aí, então, se essas pessoas que estão com a gente todo dia, elas têm essa incapacidade. Agora, Roberto, translada isso para esse povo. Encaixa neles. É um problemão. Por isso que eu estou falando para você. Me arranja aí. Te vira. Vamos ver. Você e a Adriana, vocês são grandes navegadores. Eu quero que vocês encontrem. Um dia vocês estão navegando. Vão encontrar o iate. De um bate-dissidente. Aqui estou, no sítio Piatã. Você que está assistindo, talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões. Não acredite em nada de forma automática. Tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais. Boas reflexões. Boas reflexões. Boas reflexões. Boas reflexões. Boas reflexões. Boas reflexões. Boas reflexões.